As encadas no meu rosto E os meus cabelos brancos Aparecem a cada No final do mês de agosto Há 20 anos, você nasceu Ainda guardo um retrato antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo É o seu ar de tristeza Alimenta a minha dor Tua voz de princesa De onde você tem de novo Amanhã 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 Aman Amanhã 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 Aman 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.